Os amiguinhos do Fiat Pelo Mundo estão aqui agora no Museu de História Natural E vamos começar pela evolução humana aqui Se liga aí neste vídeo A nossa espécie aqui, ó Sapiens Sapiens Eu tô pequenininho, né? Cara, esse fóssio aqui é antigo, hein? Olha os tal no Pitecos Adulto E uma criança Olha, rapaz Não vou mostrar o bingolinho dele, não Ele tá com o bingolinho de fora ali, ó Olha aqui, cara Fizeram uma extração de DNA Do Neandertal E desse Denisovan E chegaram a 99% de identificação com o nosso DNA moderno Do Homo sapiens Que loucura, hein? Olha o dentinho E aqui tá o centro de origem Que a gente sempre fala, né? Onde surgiu a nossa espécie No centro da África O que é isso aí, irmão? Uns instrumentinhos de trabalho? As primeiras facas As primeiras facinhas, né? As pedrinhas É Mas sorte No segundo já começaram a diminuir Sim, vai aperfeiçoando, né? Olha E tem que fazer várias coisas Sim Até machadinha, né? É É É Não, Austrália, né? Fêmea de homoforenses Olha como é que a gente era pequenininho Aqui tá mais perto ainda Evolutivamente Em homo erectus Fêmeas lá da Ásia Homo habilis Fudofensis Olha como é que deveria ser a cara Com base em cada um dos fósseis Essas projeções é legal, né? Isso aqui é só o começo Esse museu aqui é incrível O biólogo tá empolgado Olha o rinoceronte Eu acho a entrada desse lugar aqui é show de bola Vou filmar pra vocês E já tem um dino aqui Eu nem gosto de ver os dinos Caraca, olha esse fóssil aqui Que bonito Nossa, tem uns tipos de minérios Do Uruguai Olha isso Que bonito, né? É Vanaginite Vanaginite Minhas aulas de geologia já eram Granito Granito Caramba, aqui tem os fósseis legais, hein? Olha isso O que que é? Uma raia Caraca Fóssil do período Devoniano Madeirinha de metal, jóia Coral fossilizado Que da hora Lêmuri É o Lêmuri Será que é o Lêmuri? De Mandagascar É mesmo É um Lêmuri De Mandagascar Agora vai começar a brincadeira Vamos entrar na bola Na terra E vem, e vem Aqui é Bárbaro, hein, meu amigo Olha que as cores, mãe Imagina que Dá uma calçada isso, não dá? Uma mesa Não é uma mesa Uma mesa, né? Quando ela explode Tem água, né? Olha, quando dá explosão É esse tipo de tijolo que cai em cima das casas Do carro Imagina como é que foi na Itália Não sou muito das rochas, não Mas olha que pedra É Magna Magna Tu viu esses magna É o que escorre aquela Caraca, tem cada tipo doido Nossa, e eu tô botando a mão aqui achando que é uma coisa nada a ver Isso aqui é um basalto, cara Olha isso Olha aqui Roupinha de açafranca Uns animália aqui, hein Galinha do mato Tato cutia não Isso aqui é avestruz? Isso eu gosto de ver Fósseis 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 de dinos Olha lá Era tudo junto Era tudo junto Era uma pangeia Que a gente compartilha fósseis da África, né? O que que é, mãe? Eu achei lindo Catfish É o peixe gato Olha, tão famosa Tão famosa, mãe Escala E dos Aumentando a gravidade da A intensidade A intensidade da gravidade da terremoto Mas aí No 1 vai até a intensidade 12 Caraca, gente Que destruição, hein? É Os barulhos gravados Do Dos impactos Olha o terremoto Caramba, hein? Esse tsunami Foi brabo Olha lá, cara Que que é isso? Tenso demais Você já viu o vídeo do Do tsunami no ar Que o barco tá no meio do oceano No tamanho da onda Eu vou colocar aí pra vocês verem Cara, é muito grande É loucura É assustador Engenharia dos prédios Olha lá Como é que faz pra Tem amortecimento, ó Aí sim Balança, né? Balança menos aquela estrutura Isso daqui é bacana Fóssil nas roxinhas Bonito, né? Olha aqui Olha aqui um 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 tronco Ó, esse aqui tá natural Os anéis De formação Do Do lenho secundário Estudei Cansei Cansei Já De ver o chilema Secundário E olha aqui Quando ele fossiliza Uma árvore fossilizada Como é que fica As camadas Que bacana, né? Olha aqui Essa daqui É um outro corte também Que dá pra ver Os anéis de crescimento Peixinho Fóssil do peixinho Peixe frito Peixe pedra Caraca Olha o tamanho disso Caramba, que bonito Olha que bonito Olha que bonito Pfff